Música Ai se eu não tivesse o amor Ai se eu não tivesse o bem Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Quando chega em nossa casa No portão está me esperando Cuidadosa com as crianças Meio e companheira Dona do meu lar Cuidadosa com as crianças Meio e companheira Dona do meu lar Música Ai se eu não tivesse o amor Música Ai se eu não tivesse o bem Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Música Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Música Dizem que o amor não dura Música Vinda com o passar dos anos Basta a gente se entender E perdoar de todo o coração Música Basta a gente se entender E perdoar de todo o coração Música Ah se eu não tivesse o amor Música Ah se eu não tivesse o bem Música Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Música Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Música Ah se eu não tivesse o amor Música Ah se eu não tivesse o bem Música Tudo ficaria triste Mas você existe Infeliz eu sou Música Tudo ficaria triste Mas você existe Música Música Se você soubesse Como eu te amo Você entenderia Este meu querer Se você soubesse Como estou sofrendo Você entenderia Este meu sofrer Você é meu mundo Você é meu tudo Nenhum olhar forte Você lança em mim Sigo na esperança Com você na lembrança E esta ânsia louca Nunca chega ao fim Você é querida Você é querida Tudo em minha vida Tudo em minha vida Vê se compreende Este meu amor Eu daria tudo Eu daria tudo Tudo vezes tudo Pra ver nossa vida Como um jardim em flor Você é meu mundo Você é meu mundo Você é meu tudo Nenhum olhar forte Nenhum olhar forte Nenhum olhar forte Você lança em mim Sigo na esperança Com você na lembrança E esta ânsia louca Nunca chega ao fim Você é meu mundo Nenhum olhar forte 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 De que vale eu ver Esses lábios meigos Sem poder beijar Minha tristeza Me deixa tão triste assim Pensando em você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Pensando em você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer É triste olhar Esse corpo lindo E não poder abraçar De que vale eu ver Esses lábios meidos Sem poder beijar Minha tristeza Me deixa tão triste assim Pensando em você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Pensando em você Vivendo sem você Nesse mundo sem fim Sueli Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli 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 Eu te amo 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 Perdido no meu mundo, distante de quem tanto amei A vida é mesmo assim, tudo um dia tem fim O tempo desfez a mágoa e o sofrimento enfim Tudo que passou, passou, só que ainda restou A saudade, a saudade, a saudade do nosso amor A saudade, a saudade, a saudade do nosso amor A saudade, a saudade do nosso amor O que penso na vida surge em minha frente as ilusões perdidas E tentando esquecer o passado eu sinto que errei mas que não fui culpado O relógio marcando as horas eu vejo que o silêncio dominou a rua Eu não sei se é melhor ir embora ou se devo esperar pela presença tua Que noite é essa amor? Se não voltares de pressa já não me interessa eu prefiro desistir Se não voltares de pressa já não me interessa eu prefiro desistir Quando o leito é que penso na vida surge em minha frente as ilusões perdidas E tentando esquecer o passado eu sinto que errei mas que não fui culpado O relógio marcador O relógio marcando as horas eu vejo que o silêncio dominou a rua Eu não sei se é melhor ir embora ou se devo esperar pela presença tua Que noite é essa amor? Que noite é essa amor? Eu não consigo mais dormir Se não voltares de pressa já não me interessa eu prefiro desistir Se não voltares de pressa eu prefiro desistir Nossa Senhora Virgem Santa Maria Que alegria 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 Estou sentindo agora Porque estou junto do meu bem Estou perto de quem Sempre me adora Sempre me adora Quando eu estava distante Não conseguia um minuto esquecer Meu coração A toda hora Me fazia lembrar de você Meu coração A toda hora Me fazia lembrar de você Nossa Senhora Nossa Senhora Virgem Santa Maria Que alegria Que alegria Que alegria Nossa Senhora Virgem Santa Maria Que alegria Que alegria, que alegria, que alegria Estou sentindo agora, porque tô junto do meu bem Estou perto de quem sempre me adora Quando eu estava distante, não conseguia um minuto esquecer Meu coração a toda hora me fazia lembrar de você Meu coração a toda hora me fazia lembrar de você Nossa Senhora Virgem Santa Maria, que alegria, que alegria Nossa Senhora Virgem Santa Maria, que alegria, que alegria Que alegria, que alegria, que alegria, que alegria Você me dizia, eu acreditava Eu esquecia tudo, pra ouvir você Eu fazia tudo, que você queria Muito mais faria, pra não lhe perder Eu fiz desse amor, meu mundo de sonho Vivia risonho, pensando em você Eu que não sabia, que você me enganava E que tudo fazia, pra me ver sofrer Quem ama não sente, quando é traído Um amor fingindo, só traz de sabor Coração que ama, é tão inocente Que ele só sente, quando perde o amor Você me dizia, que alegria, que alegria, que alegria, que alegria Você me dizia, eu acreditava Esquecia tudo, pra ouvir você Eu fazia tudo, que você queria Muito mais faria, pra não lhe perder Eu fiz desse amor, meu mundo de sonho Vivia risonho, pensando em você Eu que não sabia, que você me enganava E que tudo fazia, pra me ver sofrer Quem ama não sente, quando é traído Um amor fingindo, só traz de sabor Coração que ama, é tão inocente Que ele só sente, quando perde o amor E ele só sente, quando perde o amor E ele só sente, quando perde o amor Você só quer brigar comigo E pra meu castigo, eu gosto de você Às vezes eu pinjo que não ligo, sofro mas não digo pra não me perder Eu gosto de você sem segredo, que culpa tenho eu de lhe amar Um coração não é brinquedo que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo que a gente brinca e deixa pra lá Menina, o amor é um fogo, a vida é um jogo, tem que saber jogar Cuidado não brinque com o amor, porque o seu calor pode lhe queimar Eu gosto de você sem segredo, que culpa tenho eu de lhe amar Um coração não é brinquedo que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo que a gente brinca e deixa pra lá Eu gosto de você sem segredo, que culpa tenho eu de lhe amar Um coração não é brinquedo que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo que a gente brinca e deixa pra lá Menina, o amor é um fogo, a vida é um jogo, tem que saber jogar Cuidado não brinque com o amor, porque o seu calor pode lhe queimar Eu gosto de você sem segredo, que culpa tenho eu de lhe amar Um coração não é brinquedo que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo que a gente brinca e deixa pra lá Um coração não é brinquedo que a gente brinca e deixa pra lá Eu não tenho culpa de você não chegar na hora Passou um minuto além e eu fui embora Passou um minuto além e eu fui embora Toda vez que eu marcava você só chegava atrasada Eu perguntava o motivo, você não dizia nada Eu perguntava o motivo, você não dizia nada Mostrava a cara feia pra mim e fingia sangrada Aí que eu descobri que você não era minha amada Aí que eu descobri que você não era minha amada Tchau, tchau, tchau Me larga, me deixa, me solta Que eu sozinho saberei viver Não quero te encontrar na minha volta Não quero adeus, o que eu quero é te esquecer Eu sei que vou lembrar dos teus carinhos Mas dos maus tratos também hei de lembrar As marcas que deixaram teus espinhos Não há carinho que consiga apagar Tu viverás sozinho É como a ave que perdeu o caminho É viajante em busca do caminho Tu seguirás sozinho Tu viverás sozinho Tu viverás sozinho Tu seguirás sozinho É como a ave que perdeu o caminho É viajante em busca do caminho É viajante em busca do caminho Tu viverás sozinho É viajante em busca do caminho Tu seguirás sozinho É viajante em busca do caminho 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 E você sabe, eu tenho o que eu fiz, que eu prometo fazê-la feliz. Sim, eu me afastei, mas nem um segundo sequer esqueci. Embora estivesse ao lado de outra, mas muito sofri. Senti a saudade da felicidade que você me deu. Por favor, meu amor, não chore porque nosso amor não morreu. Aqui estou eu, estou aqui, novamente pra vê-la sorrir. Esqueça, meu bem, o que eu fiz, que eu prometo fazê-la feliz, bem feliz. Estou aqui, novamente pra vê-la sorrir. Esqueça, meu bem, o que eu fiz, que eu prometo fazê-la feliz, bem feliz. Estou aqui, novamente pra vê-la sorrir. Esqueça, meu bem, o que eu fiz, que eu prometo fazê-la feliz, bem feliz. Eu choro tanto, e no entanto, eu não sei dizer Eu me procuro, e não me encontro em sua vida, e vou dizer porquê. Você está distante do meu amor. Queria estar de novo junto de você, mesmo que fosse um minuto só porque... Querida, ainda gosto de você... Almanacr까요? Eu vou entregar para você... Eu vou entregar para você e a gurus. Por favor, meu bem, o que você conhece a meia que fala. E eu vou entregar para você, mesmo que estou se a um minuto só para você. Eu vou entregar para você e a casa... Enquecer a viagem para você, mesmo que você tenha gostado... Eu vou entregar para você... Eu vou entregar para você, mesmo que você tenha ouvido. Você está distante do meu amor Mas estou presente aonde você for, amor Queria estar de novo junto de você Mesmo que fosse um minuto só porque Querida, ainda gosto de você